Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A fé que orienta nosso relacionamento com Deus é fonte de vida para todos os povos. Aproximemo-nos do Senhor, que nos envolve em sua misericórdia e pede contas das injustiças cometidas contra os seus. Carta de São Paulo aos Romanos Irmãos, agora, sem depender do regime da lei, a justiça de Deus se manifestou, atestada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus essa que se realiza mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que têm a fé. Pois diante desta justiça não há distinção. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. E a justificação se dá gratuitamente, por sua graça, em virtude da redenção realizada em Jesus Cristo. Deus destinou Jesus Cristo a ser, por seu próprio sangue, instrumento de expiação mediante a realidade da fé. Assim Deus mostrou sua justiça, sem ter deixado sem castigo os pecados cometidos outrora, no tempo de sua tolerância. Assim ainda, Ele demonstra sua justiça no tempo presente, para ser Ele mesmo justo, e tornar justo aquele que vive a partir da fé em Jesus. Onde estaria, então, o direito de alguém se gloriar? Foi excluído. Por qual lei? Pela lei das obras? Absolutamente não, mas sim, pela lei da fé. Com efeito, julgamos que o homem é justificado pela fé, sem a prática da lei judaica. Acaso Deus é só dos judeus? Não é também Deus dos pagãos? Sim, é também Deus dos pagãos, pois Deus é um só. Palavra do Senhor Salmo 129 No Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Se levar-des em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e em vós espero. No Senhor ponho a minha esperança. Espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. No Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo, disse Jesus, Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas, no entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou, Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da Salvação Jesus, com ironia, desmascara a falsidade dos doutores da lei. Dizem venerar os profetas, mas não acolhem os apelos de Deus, tal como seus pais. Por isso, não são melhores do que eles. Os profetas foram recusados e mortos porque eram incômodos. O mesmo sucede agora com Jesus, palavra definitiva do Pai. Os sábios, construindo sepulcros aos profetas, tornam-se cúmplices daqueles que os mataram, porque não acolhem as suas mensagens. O Calvário irá confirmar esta análise de Jesus, apoiada pela sentença de juízo profético que lê a história de Israel como uma história de obstinação que foi produzindo vítimas desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias. Notemos como a culpa evocada se limita ao Antigo Testamento. Lucas parece dar a entender que Deus não pedirá contas do sangue do seu filho. De fato, Deus não enviou o seu filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Todavia, serão pedidas contas do sangue de todos os profetas a esta geração, porque quem não crê já está condenado por não crer no Filho unigênito de Deus. Jesus verbera fortemente a arrogância intelectual e religiosa dos doutores da lei, que, embora dispondo dos instrumentos necessários, não seguem nem reconhecem o caminho que leva a Deus, indicado pela lei e pelos profetas. Pior ainda, tornaram-no inacessível ao povo, retirando dos preceitos e normas o seu verdadeiro significado. Oremos. Ó Jesus Messias, pões em risco tua vida, ao censurares as atitudes malévolas dos dirigentes do povo, e o fazes com toda franqueza e sem medo, por não aceitarem tua mensagem nem tuas correções, tramam como acabar com a tua vida. Nos salva, Senhor, de gente impiedosa e traiçoeira. Divino Espírito Santo, iluminai-me. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.